É isso aí, todos os nossos animais aqui bem cuidados, cavalgada diária 100%, limpeza tudo 100%. John Deere, ele é esperando já para um novo trabalho. Nossa, os caras deixaram a luz da oficina ligada. Minha conta de luz vai vir uma maravilha, né? Mas vamos lá, vamos tirar uma noite de sono aqui, ó. Vamos dormir durante 11 horas. Aqui, ó. Beleza! E aí, galera! Beleza! Estamos iniciando o episódio 59 da nossa série de Farb Simulator 19, aqui da nossa série rumo ao sucesso! Aí, ó. Bom dia a todos. Como é que vocês estão, galera? Galera, mano, eu fiz muitas, muitas missões em off. Caramba, cara. Acho que eu fiz, sei lá, acho que eu devo ter ganhado já a conquista lá de faça 50 missões, cara. Porque eu fiz muita missão, cara, para estar pegando e, no caso, quitando o empréstimo. Não paguei boa parte do empréstimo, mas ainda, claro, não deu para quitar ainda. E tá aí, ó. Nossos cavalinhos, agora a carga diária deles já abaixou. E eles estão valendo... Mano, o Ted e o Jazz. 32 mil. E a galera está comentando em manter os dois aqui na fazenda, cara. E o valor total deles, quando eles chegarem a 100%, é 50 mil. Eles valorizam, no caso, mano, 45 mil, né? Ele é o que eles valorizam. Bom, não sei ainda. É o que vocês comentaram, tá? Que o cavalo, quando chega no final, ele vale 50 mil. Ou seja, muita coisa. Eu preciso jogar feno para eles aqui, ó. Mas hoje, galera, ó. Já ficou pronto lá a colheita de... Momentinho de tosse. Acho que foi trigo que eu peguei e plantei aqui, cara. Vamos ver. Vamos tentar o trabalhador. Deixa eu abaixar o som do jogo para mim aqui. E deixa eu só ver uma coisinha e... Não, 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 não. Parou. Vírgula. Vai lá. Ah, moleque. Aqui, ó. Hoje, a gente vai estar fazendo uma renda extra. Como assim? Eu vou estar colhendo esse trigo, bonitinho. E, nossa, olha o combustível da colheitadeira, velho. Quase acabando. Toma que dê aí para a gente estar fazendo esse trabalho. E também a gente vai estar pegando e vendendo essa palha. Então, vamos ter duas rendas hoje aqui. Então, beleza. Vamos pegar aqui o nosso querido John Deere. Galera, eu vendi, mano. Eu sempre falava para vocês que, ah, mano, 1.800 é o máximo que os caras pagam pela soja, né? Galera, a soja que eu não sei se foi em vídeo ou também eu fiz uma colheita em off. Mano, eu vendi soja a quase dois, galera. Era 1.980 e poucos. Cara, quase 2.000, cara. Nossa, foi muito caro, velho. Então, ou seja, a soja sobe mais que 1.800, galera. Deu quase dois. No caso aqui, deixa eu mostrar que é melhor. Ah, no caso ela está atual aqui. Ué, cara, teve... Calma aí. Está faltando alguma coisa aqui, velho. Ah, olha aí, ó. Na atualização mudaram. O algodão ficava aqui, ó. Entre aveia e coisa. Nossa, velho. Galera, mano, teve... Aveia não custava isso, cara. De jeito nenhum a aveia não custava isso. A aveia custava igual a cevada e o trigo. Nossa, galera. Eles pegaram e... E atualizaram a questão dos preços, cara. Galera, acabou de ter uma atualização. Eu entrei no jogo aqui já. Ih, caramba, 60 e poucos por cento. Para aí, cara. Essa barra de corte na questão do trigo é muito ruim, galera. Por causa disso, ela enche muito rápido. Não, cara, para aí. Quando é para o cara parar para descarregar, ele não descarrega. Que coisa, não? Tá, cara. Pode ficar buzinando aí o dia inteiro. Bom, deixa ele terminar aqui. Olha que ele terminado aí. Eu dentro da lavoura... Quer dizer, tiro a coletadeira da lavoura para estar descarregando. Vai lá, né, cara. Olha, 67% em uma passada. A gente precisa logo estar trocando de coletadeira, galera. Bom, beleza. Estou aqui olhando a composição do solo. Ainda não preciso estar arando o solo e tudo. Ah, galera, aqui o negócio que eu fiz lá de passar aquele pé de pato na lavoura foi totalmente perdido, cara. Não... Ah, deixa eu mostrar o New Holland para vocês. Olha isso, galera. Zerado. Zerado. Eu deixei, no caso, destruir o New Holland. Olha lá, ó. Ele está em zero. Eu vou colocar ele para trabalhar hoje ainda. Tá, beleza. Eu estava fazendo todas as missões com ele, porque eu comentei com vocês. Ah, agora está com o tanque. Deixa eu lá descarregar ela. Vamos vir aqui. Cara, eu vou matar um pouco a plantação, mas vamos de rézota. De ré não mata muito, porque daí só entra um pouco da carreta e já está bom. Eu falei com vocês que eu ia fazer, né, usar um trator de cobaia para ver o que acontece se deixar ele com a manutenção zerada. Né, para ver se ele ia quebrar, se ele ia parar de funcionar. Bom, vocês estão vendo aqui pelo New Holland. Cadê? Aqui, ó. Aqui, olha lá, ó. A manutenção está em zero, né? Está zerado e ele está rodando. Vamos ver na questão dos fênus. Antes ele fazia o quê? Oito, dez, né? Vamos ver agora como é que vai ser. É, cara, se bem que ele está mais fraco. Então a gente já sabe, né, cara? Ele não quebra. Porque eu estava na esperança de o quê? Ele quebrasse. Ah, como assim quebrar? Você entrava nele e ele nem ligasse. Galera, eu entrei aqui agora, porque eu estava vendo que eu estava andando na grama e não estava matando na grama. Eu pensei, ué, como assim, cara? Mas não, está aqui, ó. Definimento das plantas, destruição, está tudo ligado. Né, só ervas daninhas que está desligado. E eu vi, cara, mas está diferente essa aba. Adicionaram alguma opção. E olha aqui, cara. Dificuldade da economia. Difícil, fácil, normal. Vamos ver aqui, ó. No fácil. Vamos ver os preços. Caraca, moleque! Olha a veia. A veia, dois mil e pouco. Mano, cara. Olha a soja, mano. Três mil! É, é muito fácil mesmo. Agora vamos vir aqui e vamos colocar... Não, é na outra aba. Aqui. Vamos colocar no difícil. Vamos ver agora no difícil. Mano, cai. É, três vezes, né? Três níveis, três vezes que cai. Caraca, mano. Tá, vamos deixar no normal, né? Do jeito que estava. Cadê? Não, não é aqui. Sempre vou na aba diferente, né? Aqui, ó. Normal. Caramba, velho! Não, legal esse negócio de ter a escolha da dificuldade, cara. Porque muitos, quando, sei lá, baixam meu save game, preferem jogar no mais fácil, preferem jogar no mais difícil. Mas tem uma coisa pra falar pra vocês, galera. Olha aí, ó. Nossa, cara. Mudaram o teu... Não. Cara, a... Aos poucos eles vão melhorando o jogo, galera. Se lembra que antes, quando o funcionário parava do lado pra estar descarregando, ele não arrancava novamente? Agora ele arrancou sozinho, cara. Aí sim, mano. Cara, aí gostei, cara. As últimas atualizações estavam vindo assim. Cada dia que vinha uma atualização, algum bug diferente. Mas essa atualização aqui eu gostei, velho. Pô, bacana, bacana. Curti. Agora você tem a escolha aí de dificuldade no jogo. Legal. Cara, será que... Bom, vamos testar isso já também, cara. Será que na questão da oficina lá tem diferença essa dificuldade? Vamos testar. Vamos lá, 12% e... Tomou 4, 3, 2, 1 e acabou. Beleza? Vamos pegar novamente o New Holland. Vamos engatar aqui. Vamos lá na oficina pra ver se tem diferença na questão da dificuldade. Ah, e eu vou trabalhar ainda... Bom... Olha, ele tem um pouco de fênus de grama. Ah, exatamente. Fênus de grama. E assim, galera, eu vou fazer fênus hoje, como eu expliquei no início, e vou estar vendendo, cara. Então, vamos ver se vai valer a pena aí ou não. Tá, chegamos aqui. Deixa eu só colocar a primeira dificuldade lá. Ah, vamos colocar a dificuldade no fácil. E vamos ver aqui. Ah, consertar. O custo é de 2.070. 2.071 no fácil. Vamos colocar no difícil. Vamos ver. Consertar. Não, não muda. Não muda em nada a dificuldade na questão da manutenção aqui dos nossos tratores. Mas tá aí, galera. Mano. Galera, tá... Cara, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Aí vocês comentem aí se eu faço a revisão ou não. Pô, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a trabalhar e vou fazer a revisão pelo menu mesmo. Vai ser mais caro. Mas só pra gente ter ideia, pra ver se vai dar mais força pro trator ou não. Porque a teoria é essa, né, cara? A manutenção, conforme você vai deixando de fazer manutenção nos equipamentos, eles vão pegando e ficando mais fracos, né? No caso, a colheitadeira, a barra de corte lá, um exemplo. Ela fica mais lenta pra colher. Vamos lá. Eu sei que não tenho parte dessa terra. Vamos lá, ó. Cara, 17, 16, 15... Tá caindo. 14, 13... Bom, a tendência agora é só cair, porque tá na subida aqui, ó. Vai começar a subida. Vamos reparar. Primeiro, deixa eu pegar aqui o empréstimo no banco. Pedir. Olha aqui, galera. Eu ganhei 200 mil. Só vendendo a soja e fazendo missão, cara. Né? Monto money, cara. Tá vendo? Eu fiquei o dia inteiro fazendo missão. Tá, vamos lá. Garagem. Vamos aqui no New Holland. A X... Ah, cara. 400 a mais. Beleza. Arrumado. Tava em 13, né? Vamos lá, vamos ver. 13, 14... É, cara. Ele deixa o trator mais lento. Mas, cara, se você não querer gastar com isso, não interfere muito. Ou um exemplo. Ah, você pegar e... Ah, tem um trator que tenha 500 cavalos e o que ele usa necessita só de 100 cavalos. Então, a manutenção dele, cara, não faz a menor diferença. Poxa, velho. Uma coisa que eu teria que ter testado também. No preço de venda, ele tem um preço de venda, né? 135 mil. Será que se eu deixar a manutenção baixa... Opa, eu tô vindo certo? Tô, ó. Aqui, beleza. Será que se eu ficar a manutenção daquele jeito lá, no caso, o trator vai valer menos? Sei não, hein, cara. Mas, ali, ó. Cara, ultimamente o jogo tá muito nublado. Free screen. Vamos pegar novamente aqui o nosso querido John Deere. E, cara, curti esse negócio, galera. Pra que esse estilo lá? Nossa, agora eu vou ter que fazer a parte 2, cara. Ah, eu fiz o vídeo lá de qual cultura compensa mais vender. Mas, cara, atualizou o jogo. Nossa, a veia foi a pior de todas, cara. E agora, com essa atualização, não é mais a pior, né? Porque, poxa, quase dobrou o preço dela. Então, ela vai estar equilibrada com as outras. Bacana. Eu vou fazer, bem, na verdade, a parte 2 daquele vídeo. Fazendo na questão de grande procura. Avançar o tempo. Ver quanto que é o máximo que eles pagam por tal cultura. E eu vou estar vendendo no preço máximo. Então, agora sim que eu vou estar pegando e fazendo, realmente, essa parte 2. Ainda bem que eu não fiz ainda, né? Então, galera, em breve vai sair a parte 2 pra vocês de qual cultura rende mais, cara. Que daí, né? Vamos ver se vai valer a pena mesmo a veia. Porque, cara, naquele vídeo... Pra quem assistiu, viu, cara? A soja deu, acho que, 25 mil. E a veia deu 13. Velho, é muita diferença, cara. Porque eu vi aqui no início da série que eu plantava a veia e nunca dava dinheiro. Nunca dava lucro, velho. Agora não. Bom, vamos ver agora com o trigo, né? O trigo, além de ter a renda dele, vai ter a palha, né? Que a gente já tá pegando aí e vendendo os fênus. Mas é isso aí. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui os meus queridos feninhos. Agora sim a gente precisa de um novo trator na fazenda, hein? Se bem que, cara, enquanto eu tô fazendo os fênus, não dá pra plantar. Por causa dos fênus na lavoura. Então, bom, vamos ver se vai compensar esse serviço, hein, galera? Porque, poxa, no caso assim, eu já estaria colocando o carro pra plantar, né? Pra ele, obviamente, fazer um novo plantio. Mas não, eu tô aqui fazendo fênus, pra depois eu vou ter que ainda recolher os fênus. Vamos ver. E eu vou tá, cara, curioso, fiquei curioso pra ver. Eu vou tá pegando e adquirindo. Vamos aqui nos reboques. Ah, aqui, ó. Nossa, eu comentei em um vídeo, cara. Comentei em um vídeo sobre essa atualização aqui, ó, do paisagismo. Que eu posso agora criar montanha, nivelar o solo. Bacana, cara, legal. Então, em breve, eu mostro pra vocês ali aquela nova atualização. Mas então é isso aí, galera. Pra quem viu ali, agora o New Holland já está aqui e feita a manutenção devida dele. Eu vou ter que abastecer todos os nossos caras. Vai dar muito dinheiro a gente ter que encher aquela carretinha de diesel lá, hein. Mas vai ser necessário, cara. Então, a manutenção do trator ficou em zero, né? Vocês viram lá que tava zerada. E ele ainda está andando. Ainda estava trabalhando, no caso, né? Então, se deixar a manutenção, ele só vai perder um pouco da força dele. Bom, galera, deixa eu dar um corte aí. E, cara, eu não percebi muita diferença, não, da forma que ele tava pra forma que ele tá agora. No caso, que tava ruim e pra como ele tá bom agora. Sei lá, não sei não se eu vou fazer manutenção nos meus veículos. Acho que eu vou fazer manutenção só nos equipamentos, só nos implementos. No caso, plantadeira, barra de corte. Essas coisas, acho que eu vou fazer manutenção. Mas no veículo, cara, acho que não tem necessidade, não. Vou fazer um segundo teste, que é a colheitadeira. A colheitadeira é mais fácil fazer esse teste, por motivo que ela só colhe a uma velocidade, né? Não importa que colheita ela tá fazendo, ela vai colher somente a 10 km por hora. Então, vou fazer o teste com a colheitadeira agora, que é deixar a vida útil dela, né? A manutenção dela zerada pra ver o que acontece. E deixar por um bom tempo, né? Porque vai que, pô, se deixar no limite ali, daí quebra de vez. Né? Aí sai muito caro arrumar ou dar PT. Coisa que é difícil, mano. Não é perca total no equipamento. Você teve que jogar fora. Pegou fogo, sei lá. Mas então é isso aí, galera. Finalizando esse episódio de peraí. Comentem aí se vocês acham que vai dar lucro isso aqui. Ou não. Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio de peraí. Se gostou, deixe seu like aí no vídeo. Compartilhe o que dá demais. Graças a Deus no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. E aí, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti